E é só em cima disso aí, tá certo? Essa questão de prova é uma questão complexa, mesmo em matemática, né? Que é um branch, é uma área bem resumida. Mas vamos para o lado prático aí, vamos para as coisas estranhas. As coisas estranhas são o seguinte, até o início do século passado, você tinha a ilusão, os matemáticos, o Bertrand Russell e tal, os caras tinham a ilusão, o Whitehead e tal, eles tinham a ilusão de que seria possível você construir uma matemática que ela fosse totalmente explicável dentro dela. Ou seja, uma coisa que tudo fecha, tudo se explica, e ela é como se fosse um edifício montado e fechado e coerente e completo. Ou seja, ele é coerente, consistente e é completo, não tem nada fora dele. E isso aí é suficiente para explicar qualquer coisa, a natureza, por exemplo, tá certo? Porque você pode ter um subconjunto desse que não tem a pretensão de abarcar todos os fenômenos, isso é possível. Agora, você ter um conjunto que teria, em tese, abarcaria todos os fenômenos, seria completo, consistente, etc., isso era a tese. Essa tese foi colocada algumas vezes, se acreditou nisso, inclusive tem um livro chamado Princípio é Matemática, que o cara escreve lá tentando montar uma estrutura dessa, até que aparece um cara chamado Kurt Goddell. Esse cara, o Kurt Goddell, ele... Esse cara mostra por um teorema de lógica, ele mostra por lógica, é que, na realidade, esses conjuntos, eles têm um problema de decisão. Eu vou tentar explicar de uma forma simplória para vocês o teorema de Goddell, para vocês entenderem como é que isso afeta a matemática. Quando você pega um conjunto, todo mundo aprendeu quando era criança, aquela história assim, ah, não, você tem um sistema numérico, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, vai até infinito. E aí o professor chegava para você e falava o quê? Pô, você gosta de infinito, não mexe com isso, não. Então, infinito dividido por infinito, essas coisas assim, zero com infinito. Então, tira esse troço, esquece, põe de baixo da mesa aí. E aí o que acontecia? A gente era proibido de trabalhar com essas coisas, está certo? A gente era proibido de trabalhar com isso. E a gente continuava fazendo as nossas contas, acreditando, então, naquilo que está sendo feito. 5 mais 5 dá 10, 20 mais 20 dá 40, aquilo tudo sempre cabia dentro dos nossos números. E para a gente estava tudo certo, né? Bom, o que acontece é o seguinte, o Godel chega por uma sequência lógica, né? Que não é muito difícil de entender, não. Mas eu vou tentar simplificar a explicação do problema para vocês, para vocês entenderem. Então, por exemplo, imagina agora na cabeça de vocês que eu me recuso a acreditar que existe essa entidade mágica, essa amada infinito. Tá certo? Ou seja, eu posso inventar o número quanto eu quiser de grande, né? E infinito não existe. Até esse conceito de infinito, eu já expliquei em outras lives para vocês, ele muda no tempo, né? Então, esse conceito de infinitude, ele tem sentidos diferentes. Então, a infinitude, por exemplo, na ideia lá dos gregos, do Aristóteles, não era um objeto, era um caminho, né? Que não chegava nunca. A ideia de um objeto, de um símbolo, ele vem muito quando a gente vai falar aqui, um pouco mais além aqui, do Cantor, né? Do Georg Cantor. Mas vamos lá. Então, estamos em teoria dos números, vamos no problema cabeludo aí. Então, o teorema de Godel, o que ele faz? Vamos imaginar, para começar, que o conjunto de números inteiros, eu não admito, num primeiro momento, o infinito. Tá certo? Vou imaginar que eu tenho só cinco números. Um, dois, três, quatro, cinco. E que eu vou fazer operações em cima desses números. O que acontece quando eu faço dois com dois? Dá quatro. Esse quatro está representado dentro desse domínio, tá ok? Eu sei que ele é real, que ele existe. Mas quando eu faço três mais três, não existe seis, porque eu só vou até cinco. Então, eu tenho duas hipóteses aí. Ou eu crio um número novo, que eu chamo de seis, para fechar isso aqui, né? A conta. Ou então, eu simplesmente digo o seguinte, não, três mais três dá seis. Mas se eu disser que três mais três dá seis, e disser que três mais dois dá seis, eu vou chegar à conclusão que três é igual a dois, ou seja, eu tenho uma inconsistência. Então, chega num problema que é o seguinte, ou o meu sistema é incompleto, está faltando aí um número, uma explicação, ou o meu sistema é inconsistente, ele tem uma contradição. Tá certo? Então, o que acontece? Então, existem verdades que você não consegue ver dentro do próprio sistema, que é isso aqui, o seis, por exemplo, está fora. A sua alternativa é ir aumentando sempre um número. Mas o fato de você aumentar um número, mesmo que esse número chegasse até um limite qualquer que você imaginasse, ele não tiraria a inconsistência do próprio conjunto. Então, isso meio que criou um problema, porque se questionou a possibilidade de você ter um conjunto de sentenças, de propriedades, de atributos, que dentro desse próprio conjunto você tivesse simultaneamente um sistema completo e um sistema consistente. Você tinha que escolher ou ele era uma coisa ou era outra. Essa aí é a base do Teorema de Godel, a ideia. Tá? E aí é a base do Teorema de Godel. E aí é a base do Teorema de Godel. E aí é a base do Teorema de Godel.